Então, é uma precarização, é um rebaixamento do atendimento que nós não vamos permitir. Primeiramente, fazendo aqui uma denúncia gravíssima contra a Secretaria da Educação, contra a gestão Tarcísio Barra Feder, o empresário da educação, o Estado de São Paulo, porque aí não tem secretário da educação, tem empresário da educação. E o sucateamento, a degradação da rede, não tem mais limites por parte das políticas desse governo, que está destruindo a rede estadual em todos os sentidos, em todos os níveis, em todas as áreas. Agora, nós estamos assistindo também um ataque à área da educação especial. Refiro aqui à área da educação para crianças e adolescentes com deficiência, que o governo já não investe nada e agora ele vai precarizar ainda mais esse tipo de atendimento, que é um atendimento obrigatório pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual, pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93, 94, que tem, inclusive, um capítulo sobre educação especial. Então, não contente com a tentativa de extinguir a Secretaria de Defesa da Pessoa com Deficiência, que o governador Tarcísio tentou fazer no início do seu governo e foi impedido pela nossa mobilização, não contente com o não cumprimento da lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa, a Lei 15.830, de 2015, que foi de iniciativa do meu mandato, que eu aprovei aqui na Assembleia Legislativa, que limita o número de alunos em salas com matrículas de alunos com deficiência, reduzindo para 20, no máximo, para que não haja superlotação dessas salas, e também não contente com o decreto que o governador publicou em maio, agora, de 2024, me refiro aqui ao decreto 68.145, de 2024, que joga a responsabilidade do atendimento para as famílias, para as famílias que têm os seus filhos com algum tipo de deficiência na rede estadual. O que nós denunciamos exaustivamente foi fruto de vários debates e várias polêmicas aqui no Estado de São Paulo, não contente com tudo isso, agora, o governo publicou no Diário Oficial, agora, no dia 8 de outubro, a contratação, tem aqui o extrato do contrato publicado no Diário Oficial, quero mostrar aqui no telão da Assembleia Legislativa, para que todos os deputados tenham acesso a essa informação, para mais esse ataque às crianças e adolescentes com deficiência do Estado de São Paulo. O que eu estou dizendo? O governador vai contratar, ao invés de contratar professores e professoras com formação nessa área de educação especial, ele vai contratar pessoas com apenas o ensino médio, sem formação especializada, sem formação em nível superior, para atender crianças e adolescentes, enfim, alunos e alunas da rede estadual. É um ataque frontal a esse direito básico, esse direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Está aqui o extrato publicado, ele vai contratar essa Associação Educacional da Juventude, a SEG, tem aqui o valor de R$ 2 milhões, a vigência desse contrato é de apenas 12 meses, vai do dia 19 de nove de 2024 até o dia 18 de nove de 2025, é um contrato extremamente precarizado em todos os níveis, até mesmo no salário que será pago, eu tenho aqui os documentos que foram publicados, está aqui, olha, um profissional nível 1, ensino médio completo obrigatório, obrigatório certificado de conclusão de curso de 80 horas e certificado de conclusão do curso 2, mínimo 80 horas. Olha, essa pessoa que será contratada com ensino médio, sem formação em nível superior, sem formação em pedagogia, em educação especial, mas em nível superior, ela vai ganhar, vai ter um salário de R$ 1.327,17. Tem outros níveis aqui, tem um nível de R$ 1.460, mas o fato é que todas as pessoas que serão contratadas nesse contrato, o que é que ele é? Objeto do contrato, contratação de serviços e profissional de apoio escolar, atividades escolares, para mediação escolar voltada ao apoio, à execução das atividades e da comunicação e interação social dentro da sala de aula e nas atividades extracurriculares. Minha gente, isso é um absurdo, total. Nós temos que manter os professores que já estão trabalhando nessa área, que são professores com formação, professores que já têm experiência, têm trajetória nessa área. Então, é uma precarização, é um rebaixamento do atendimento que nós não vamos permitir. Nosso mandato já está tomando providências, inclusive acionando o Ministério Público Estadual contra essa absurda e criminosa medida do governo estadual da gestão Tarcísio e Feder, Renato Feder. A adaptação, Obrigado.